Olha quem esteve aproveitando a festa, a tribuna, os melhores do ano, esse casal super simpático, o delegado e pastor e prefeito de Aragaça, Ricardo Galvão, juntamente com a Raquelina Galvão. Primeiramente, prefeito, parabéns, é o primeiro mandato do senhor, começando essa experiência de se tornar político, tem feito o grande trabalho e agora recebendo o prêmio à tribuna. É um reconhecimento da sociedade, né Galvão? É, graças a Deus, Deus tem nos orientado na condução do município de Aragaça. A gente já teve o privilégio de ser prestigiado com o prêmio à tribuna e assim, no ano de 2022, por tudo que tem ocorrido durante o ano de 2021 e até agora em meados de 2022, a gente tem muito a agradecer mesmo. Acredito que foram muitas conquistas, cuidando do nosso município de Aragaça, cuidando do nosso povo de Aragaça, os trabalhos que foram realizados na ação social, os trabalhos que foram realizados em prol da saúde pública do município. Eu acho que tudo isso é um somatório, um somatório de esforços, a equipe muito empenhada, muito interessada e dedicada a poder prestar o melhor trabalho ali no nosso município e nada mais justo do que, assim, a consequência disso tudo é o reconhecimento deste prêmio e a gente dedica isso, evidentemente, ao nosso cidadão de Aragaça, acho que confiou na gente os cuidados do município e eu espero que a gente esteja honrando essa confiança. Então a gente fica muito feliz mesmo de ter sido prestigiado, de ter lembrado, ter sido homenageado com o Prêmio à Tribuna. É verdade, o Galvão tá cheio de ganhar prêmio, né? Porque nessa semana já esteve lá em Goiânia recebendo a medalha de honra ao mérito a Anhanguera, né? Um prêmio maravilhoso da capital do estado e agora recebendo esta homenagem do Prêmio à Tribuna, do colega Denizar, que é um jornalista, reconheci toda a região, em Rio Verde também. Parabéns, Galvão. Bom, muito obrigado, o Prêmio à Anhanguera é a maior honraria que um governador do estado pode dar à pessoa, né? A maior honraria do estado e a gente foi prestigiado com este prêmio. Enfim, tudo isso a gente dedica ao nosso povo de Aragaça, a cada cidadão aragacense que acreditou no nosso trabalho e a toda a equipe, evidentemente, que une esforços em prol de um trabalho comum, um trabalho bem feito ali no nosso município. A gente fica muito feliz com isso. É verdade, eu fico feliz em ver esse rapaz progredindo. Eu lembro dele, aqui passou um filme, lá na Força Tástica, trabalhando na Polícia Militar em Mato Grosso, virou delegado, pastor, prefeito de Aragaça, tem feito um grande trabalho. Galvão, estamos torcendo pelo seu sucesso, porque você sendo um bom prefeito, quem ganha com isso é o povo de Aragaça. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado. Quem ganha com o trabalho bem realizado, com essa proximidade com a população, sem dúvida nenhuma, é o povo de Aragaça e a gente não vai medir esforços. Não estamos medindo esforços, desde que nós assumimos, Ronaldo, em momento nenhum, tosquinejamos, como diz a palavra do senhor, tosquinejar, cochilar ou enfraquejar na condução ali do nosso município de Aragaça. Então, a todo instante, a gente está ali a todo vapor pra trazer o melhor trabalho, sem dúvida nenhuma. E já como diz, né? Ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Mostra aqui, ó, a primeira dama de Aragaça, Raqueline Galvão. Raqueline, pra família, receber um prêmio como esse, ver o reconhecimento da sociedade é muito bom, né? Dá mais ânimo pra trabalhar, né? Com certeza, dá um gás, né? Renova as nossas forças. Eu fico muito feliz por receber esse prêmio, juntamente com o meu esposo. A gente vê o esforço de vocês em fazer o melhor pela cidade de Aragaças, em estar retribuindo o carinho da população? Com certeza, um trabalho só é importante quando faz a diferença na vida das pessoas, né? E é isso que a gente vem fazendo, tanto na parte da ação social, como na educação. E hoje a gente fica muito feliz. Eu gostei disso que o Galvão falou, né? Não é só o Galvão, não é só a Raqueline, é uma equipe, é o secretariado, é o servidor, é a Câmara Municipal ajudando. É um conjunto que faz sucesso de Aragaças. Com certeza, ninguém faz nada sozinho, né, o Ronaldo? E a gente fica muito feliz, porque a nossa equipe está muito engajada e sempre querendo fazer muito bem pela cidade de Aragaças. E aí E aí E aí Obrigado.